Salve Nossa Senhora, muito importante compreender a importância da concentração, concentrar e direcionar a tua mente naquilo que tu deseja, mas acima de tudo direcionar a tua vontade, e, complementando com a energia da fé, assim tu vai, compreendendo as ferramentas necessárias que tu precisa para tu materializar em tua vida aquilo que tu busca. Muitas vezes encontra-se muitos bloqueios para alcançar os objetivos, seja eles quais forem um trabalho, a cura de uma doença, um bom relacionamento, conquistas das quais tu traça como objetivo de vida, mas muitas vezes tu vai deixando sempre para o dia de amanhã tu agir para tu trazer para ti aquilo que tu busca. E por que a dificuldade de tu agir naquilo que tu deseja? A falta de fé, a falta de tu acreditar que tu pode, então sempre deixa para começar amanhã. Já vou fazer um ritual para fortalecer a minha fé. Mas por onde começar? Não precisa-se muito, é a simplicidade. O próprio Cristo disse, não é por muito falar que vai alcançar. Comece agora mesmo. Comece a exercitar. Exercitar tu compreender-te a ti mesmo, sem medos. Sem tantas resistências, resistindo tu modificar dentro de ti, aquilo que tu precisa modificar para poder caminhar. Comece agora mesmo, não deixe para amanhã. Porque o teu momento é este presente. Se tu ficar olhando somente o teu passado, tu vai ficar só preso aos erros, só preso aos desenganos. Porque precisa ter sabedoria para olhar ao passado. E reconhecer também as lições. Até mesmo para olhar o teu passado, tu precisa estar preparado para ele. Por isso é importante reconhecer o teu momento presente. Olhar para ti com grandeza. Jamais desprezar as tuas qualidades. O teu potencial. O teu potencial. O teu potencial de amor. O teu potencial de fé. Para tu poder reforçar a cada instante aquilo que tu deseja para a tua vida. Se tu quer um bem. Comece também a propagar este bem ao outro. Para que haja uma troca de energia. Se tu busca um crescimento no teu campo material. E tu fica invejando o outro. Que não parou e seguiu a frente. E conquistou. Tu fica invejando, tu vai estagnando as suas energias. A mente perde muita energia e não consegue criar. Criar aquilo que tu precisa criar para a tua vida também desenvolver. Então compartilhe com o outro. O teu desejo de progresso. Assim haverá uma troca de energia. Quando tu deseja algo de bem. O primeiro a vivenciar é tu mesmo. Então se tu quer se curar de um mal, uma doença. E tu fica pensando somente na doença. Qual energia tu está alimentando? A doença. A doença muitas vezes. Não está relacionada somente a estas diagnosticadas pelos médicos materiais. O desânimo é uma doença. Falta de fé é uma doença. A descrença é uma doença. Se tu ficar com águas em teu coração, tu está doente. Então comece a buscar um bem maior. Acreditando que tu pode modificar a tua vida. Porque tu tem a grandeza de Deus dentro de ti. Mas são as suas atitudes. Muitas vezes orientamos os banhos, as velas. Temos alguns elementos para tu colocar em teu altar. Para trabalhar a tua mente. Para que a tua mente possa buscar no teu próprio astral e na tua própria energia. A ligação que tu precisa. A ligação com a tua verdadeira essência. Que a tua essência é espiritual. A tua essência é Deus que está dentro de ti. E que tudo pode. Deus recria a todo instante o universo. Recria a natureza. Renova a cada instante. Por que que há a vida? Porque Deus está recriando a todo instante a tua própria criação. E se tu é a criação máxima desse Deus que está no céu. Tu também podes se recriar a cada instante. Usando o teu livre-arbítrio. Usando o teu livre-arbítrio. Ou seja, as suas atitudes para tu modificar. Mas como agir se o pensamento não quer mudar? Se o sentimento não quer renovar. Tem que começar por aí. Primeiro sentimento. Para a mente corresponder aquilo que tu deseja. O coração abriga a tua mente. É o teu coração que diz para a tua mente o que vai fazer. Ou seja, são os teus sentimentos. Aquilo que tu não sentir, a tua mente não vai registrar. Se a mente não registrar, não vai poder agir. Tudo está no teu campo dos seus sentimentos. Comece a perceber. O que eu estou pensando está muito relacionado ao que tu estás sentindo. Então, renove os seus sentimentos. Renove a tua intimidade. Sem medo. Sem achar que tu é o único que está sofrendo no planeta. Que todo o sofrimento do planeta está voltado para ti. Aí tu estás se desprezando. Tu estás se diminuindo. Muitas vezes, o sofrimento se faz necessário para tu aprender. Então, se tu glorificar este momento, tu vai sublimá-lo com mais rapidamente, com mais rapidez. Sem deixar a mente aprisionada a este momento. Então, compreenda a necessidade da tua ação diante daquilo que tu busca. Se ficar todo instante, somente pensando no mal, é o mal que tu vai cultivar. Tem que observar, estar atento, disciplinadamente. Orar e vigiar. Estar atento aos males, para não deixar eles adentrar a tua vida. Não é cultivar ele. Porque se tu cultiva, um pequeno mal que seja, vai dando força. E vai atraindo outros. Este é o ciclo natural das energias, boas ou más. É tu que vai escolher. O que na tua vida tu vai ficar. Alimente o bem. Sempre o bem. Por mais custoso que seja, tu perdoar. Para a dor tirar do teu coração, trabalhe isso em ti. Assim, tu vai se libertando. E tu vai vendo a força que tu tens. Para tu ir tirando esses males e trazendo o bem. Trazendo prosperidade. Trazendo saúde para a tua vida. E desta forma, tu vai também poder ao outro ofertar sempre algo de bom. E nesta troca de energia, tu vai se fortalecendo. É trabalhoso, mas é possível. Porque assim é o teu ser. Porque assim tu foi criado para ser. Então seja um com o Pai. E assim, sempre tu vai ganhar. Porque o teu espírito, tu vai se elevar. Com outro, o melhor tu vai compartilhar. Deus bendiga a todos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.